e fala aí galera que tá falando que é o que eu falei galera hoje estou trazendo mais um vídeo com vocês aqui de GTA V Beleza galera então bora partir para o jogo e hoje a gente vai gravar um vídeo respeitando as leis do GTA beleza galera vamos pegar os meus carrinhos aqui ó esse carro nem consigo entrar em algumas lojas e algumas coisas porque ele é muito rebaixado beleza galera vamos lá vamos respeitar as leis hoje a gente vai respeitar as leis do GTA beleza vamos esperar que o sinal abrir vamos lá vamos indo aqui como eu disse para vocês galera esse carro aqui é muito rebaixado então eu não consigo entrar em algumas lojas que daí ele bate na frente dele beleza galera vamos esperar aqui aí galera não posso esquecer vamos acender as luzes aqui porque vocês estão vendo esse carro branco na minha frente então esse carro esse carro branco aqui eu preciso acender a luz dele porque senão galera eu não consigo ver ele sabe então então a gente melhor a gente acender a luz aqui ó que certinho acendendo a luz vamos olhar para o lado para o sistema calvino dá para a gente passar aqui né galera vamos esperar aqui se eu abrir vamos esperar aqui se eu abrir vamos esperar aqui se eu abrir beleza beleza aqui no brasil aqui no brasil pode aqui no brasil de noite você pode sabe passar no sinal vermelho de noite acho que nos estados unidos não sei mas vamos continuar aqui né galera depois vocês pesquisarem no youtube pra vocês verem aqui no brasil de noite então vamos continuar com o farol ligado mesmo de dia beleza não pode falhar aqui não tipo se você tiver no carro se você tiver num carro assim daí você não vê você tem que acender a luz porque daí de dia você não vai conseguir ver algum carro branco beleza galera então vamos lá vamos continuar dirigindo aqui aí galera lembrando que não pode passar de 60 por horas beleza galera no máximo 40 ou mais mas não pode passar de 60 vamos lá vamos aqui prestar atenção ai galera quase me esqueceram se você ainda não é se você ainda já deixou seu like se inscreve no canal beleza se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber todos os vídeos novos tá bom beleza tá bom galera eita nossa eita eita peraí vou pegar essa rodovia aqui beleza galera ó vamos pegar uma rodovia aqui mas olha aí galera olha aí gente minha nossa vocês viram aí galera ó bateu tudinho ó nossa nossa o cara ali na frente bateu no caminhão ali raspou tudo que estranho essa aqui tem cuidado tá se lembrando demais né galera vamos aqui vamos continuar na nossa linha mesmo beleza vamos continuar na nossa vamos continuar na nossa linha aqui nossa o que que fez ali gente o cara não parou do nada eu vou em primeira pessoa que daí é melhor beleza galera de eu ver se tá tudo certo ali vamos ver aqui vamos vir aqui galera vamos ver aqui se dá para comprar um dia trabalhar aqui sabe vamos ver vamos acertar com os cara aqui ó vamos ver se dá para trabalhar aqui um dia vamos ver se dá para trabalhar aqui um dia talvez eu possa fazer um dia aí galera vocês podem falar com o chefe lá se eu posso trabalhar aqui beleza aí galera eles vão falar com o chefe vamos lá então tomara que dê tudo certo de eu trabalhar aqui né porque né também não é fácil arrumar emprego né esse carro aqui que eu comprei né galera custa 200 mil eu acho que mais ainda né e aí galera só aviso aí se você tiver dirigindo o carro se tiver mais de 18 anos tiver carteira ó só um aviso para vocês aí se vocês se esquecerem aí ó galera vocês não podem mexer no celular ó não podem mexer no celular ouvindo ó vocês não podem mexer no celular quando você tiver dirigindo vocês não podem mexer no celular quando você estiver dirigindo eu tô indo devagarinho aqui deixa eu vim aqui na rede que eu tava opa opa será que esse caminhão vai entrar senão eu paro aqui do nada opa o que é que é que era para o que é que é que tem a nossa que era Um cara freou também Um cara freou do nada Aí galera Fique ligado no canal Seis e sete horas Seis e sete horas da noite Beleza galera Que eu vou estar postando vídeo lá Beleza E sigam aí no Instagram Beleza galera Sigam aí no meu Instagram Beleza Vamos dar a volta aqui Aqui a gente pode correr A gente pode correr Porque é numa rodovia Então a gente pode Fizar fundo aqui Agora a gente vai voltar lá em casa Eita polícia Polícia Eita Vamos parar aqui Porque é lei Beleza galera A gente tem que dar espaço Para a polícia passar Olha lá Olha lá na frente Olha lá Eita Nossa Agora freou do nada aqui Se você Olha galera Se você estiver andando E tal E daí a polícia Passar assim Tipo agora Ela já desceu do carro Ela está dando tirando Os bandidos Daí você tem que Você tem que meter O melhor pau Que você pudesse Se você estiver de carro Você tem que meter o pau Tipo Você não pode ficar ali De Tipo Boba ali Sabe Não pode ficar ali De engraçadinho Assim Porque Vai que Eles estão trocando Eles estão trocando Tiro ali Polícia com um ladrão Daí você não pode Ficar ali No meio do caminho Você não pode Atrapalhar eles Porque Né Porque Já Veio né Galera Pode até procurar No YouTube Na internet No Google Lá tem galera Entendeu Daí Vocês tem que Aqui Vocês tem que Ir bem devagarinho Caso algum carro Vim pra cá Nessa rodovia Que eu estou Daí Qualquer coisa Se você tiver Nessa ali É onde Esse caminhão Da montanha Daí Você tem que Vim pra cá Daí Nessa rua Aqui Que eu estou Você tem que Vim bem devagarinho Pro carro Pro carro Vim Não pode Fazer igual Esse cara Aí O velho Vai que Vem um caminhão Assim Do nada E quer virar Pra rua Que esse carro Cinza Tá Daí O cara Passou Do Rapidão Assim Daí O cara Né Daí Você já Viu Né Galera Daí O cara Vai Daí O caminhão Vai lá E bate No carro Dele Então Você não Pode Passar Bem Rápido Aqui Entendeu Expliquem Pro seu pai Pra sua mãe Melhor Porque eles Sabem Beleza Galera Eles Eles Já fizeram Outra Escola Principalmente Seu pai Ou sua mãe Beleza Daí Vocês Perguntem Pra eles Daí Eles Sabem Certinho Beleza Vamos Continuar Aqui Eita Não Pode parar Na faixa Ficar bem Certinho Aqui Vamos Esperar Aqui Ficar Aqui Esperando O sinal Abrir Né Vamos Esperar O sinal Abrir Aqui Eita No Galera Eu acho Que esse Foi Vídeo Espero Se você Gostar Se vocês Gostaram Deixe Se inscreve No canal E Fui Tchau